Pô, meu camarada, você acabou de chegar e de estar com essa marra toda, pô, mal chegou no rolé, pô, mal entrou no ônibus, já quer sentar na janela. Ih, já tá gravando? E aí, Bernicke lançou inesperadamente o seu novo console de entrada, o RG35XX, que promete acabar com o reinado do Mio Mini. Será que ele reúne as características suficientes para isso? É isso que a gente vai ver nesse review aqui, que é o mais completo do YouTube sobre o RG35XX. E eu já vou te mandar um spoiler que eu tô completamente encantado com o que ele é capaz de fazer. Então, se você não quiser perder nada sobre esse console aqui, bora comigo pra esse vídeo, vamos? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal da Elecotec, hoje pra mais um review de um console portátil aí, que promete ser o rei dos custo-benefício, galera. É isso mesmo, o Mio Mini Killer aí, como ele vem sendo chamado, que é o Embernicke modelo RG35XX. Então, hoje a gente vai saber tudo sobre ele nesse review detalhado aqui, e também vou falar por que eu acho ele melhor do que o Mio Mini. Eu já falei isso lá na live que eu fiz de abertura dele, né, do unboxing. Eu devolvi ele aqui pra caixinha pra gente fazer como é que se fosse o unboxing agora, e fazer os testes, pra vocês saberem tudo que vem, como é que vem, tudo certinho. E como eu falei, vou dar minha opinião no final sobre por que eu acho ele melhor que o Mio Mini. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver o que vem aqui dentro, vamos ver essa máquina aqui. Ah, é uma caixinha padrão, né, dessas de consoles portátiles. Ela é bem robusta, bem firme, né, pra aguentar impacto aí também do que vem da China pra cá. A gente sabe que é muito maltratado. O console vem protegido com esse EVAzinho aqui, bonitinho, tá vendo? Dentro dessa capinha. Tem uma armadurazinha de plástico também, pra ajudar na firmeza. Aqui dentro, ele tem a película de vidro que eu ainda não instalei, ainda vou instalar, vem com a película de vidro. Vem com aqui, ó, pra você limpar a tela antes de instalar. E vem com o manual aqui, ó. Manualzinho que de um lado é inglês, do outro aqui parece ser chinês. Então, é um manual simples de operação. Vocês vão ver que o sistema dele é bem simples de usar, não requer muito segredo também. Aqui, uma coisa importante do manual, ó, é que ele ensina como você colocar jogos, né? Ele já vem com jogos, mas se você precisar colocar jogos, ele ensina aqui, ó, como você fazer isso, ó. Colocar um cartão de memória formatado no padrão FAT32. Colocar as pastas com esses nomes aqui certinho, ó. CPS, FBA, né, de Final Burn Alpha, Capcom System, ó, Famicom do Nintendinho, GB do Game Boy, GBA Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Mami, Mega Drive, Neo Geo, Neo Geo Pocket Color, PC Engine, PC Engine, como você quiser falar, ó. O PS1, que é o PSX também, que é o Playstation 1, né? O Super Nintendo também, que é o Super Famicom. Aqui, SMS deve ser o Master System, né, esse aqui, não lembro agora não, mas a gente vai ver aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos guardar aqui. Ah, aqui, esqueci de falar, galera, já ia esquecendo, porque eu nunca uso esses cabos que vêm, porque eu já sou cheio de cabo USB aqui, mas ele vem com um cabozinho USB, ó, nem abri ainda. Vem com um cabozinho USB, ó, USB padrão Type A e Type C. Bem de qualidade, um cabo bem de qualidade, não é aquele simplesinho, não, bem legalzinho. A Embernic vem melhorando cada vez mais a qualidade deles, a gente sabe que a qualidade deles, por exemplo, é muito melhor do que a da Polkid. E pra concorrer com o Miomini, a gente sabe que tem que ter qualidade, porque o Miomini é famoso pelo acabamento. Então, vamos deixar aqui toda a proteção que vem de lado. Vamos guardar aqui o manualzinho dele, deixar aqui de lado. Uma outra coisa que eu quero mostrar rapidinho, ó, a Embernic mandou pra gente, isso aqui também é vendido lá no site, tô deixando o link aqui pra ele na descrição, ó, essa bagzinha, bem legal pra ele, ó. O encaixe dele certinho, pro corpo dele, bem protegida, ó, bagzinha, show de bola. Pequenininha, tá vendo, ó, cabe na mão, tem uma alcinha, tem o zíper aqui, o fecho é da própria Embernic. Então, bem legal pra quem quiser já comprar com uma bag de proteção, tem opção lá no link deles lá no AliExpress que eu tô deixando aqui, né. Então, beleza, vamos ao que interessa. O bichinho tá aqui, vou até aproximar um pouquinho aqui pra gente ter uma melhor visão dele. Aqui o reflexo da minha luz aqui em cima. Vamos dar uma limpada na tela aqui com esse paninho que eu comprei, também lá no AliExpress. Paninho com microfibra perfeita pra isso da tela, ele imita aquele paninho da Apple caro pra caramba, né. Mas vamos lá. O que a gente pode dizer, primeiramente, desse console aqui? Sem sombra de dúvidas, o seu tamanho, né, sua portabilidade. Apesar dele ser uns 20 e poucos por cento maior que o Miomini, mas eu acho o tamanho dele muito bom, vocês estão vendo aqui na minha mão, né. Comparando aqui com o meu telefone, ó, ele é bem menor do que o meu telefone, que é um iPhone tamanho normal, né. Não é o Maxi, ó, ele é bem pequeno. Aqui na largura, ó, o iPhone é um pouquinho maior com a capa, mas pouca coisa. E, obviamente, na espessura o console vai ser mais largo, né. Mas muito bom, muito boa pegada. Tem os botões de ombros aqui com uma voltinha que fazem, dá mais conforto pra você apertar, ó. Quando você tá acessando, você fica com a mão aqui, ó, ó, pra não atrapalhar. Essa voltinha faz toda a diferença na pegada dele, por ser uma pegada meio Game Boy, né. E o Game Boy não existia botão de ombro na época do Game Boy, a gente sabe que só tinha dois botões, né, do Game Boy clássico. E, obviamente, eu trouxe aqui o irmão dele mais forte pra gente comparar com ele, né, que é o RG353V, aí. E um dos últimos consoles lançados pela Embernic, pra mostrar que esse aqui, ó, o RG35XX, né, o pequenininho, ele ainda é menor que ele, tá vendo, ó. Inclusive, a borda aqui, ó, de plástico é menor, ele tem menos borda. E a tela é a mesma tela. Tela igualzinha, mesma tela de 3,5 polegada. A diferença é que o meu aqui é o V, e ele tem touchscreen pra rodar o Android, precisa de touchscreen. A versão desse VS não tem um touchscreen, então fica 100% igual a essa aqui. É a única diferença, mas a qualidade é a mesma. E os botões são os mesmos, né. A Embernic, ela trabalha com um padrão de botão de qualidade, que é bem legal, em todos os seus consoles. Desde o mais barato até o mais caro. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Vou até voltar um pouquinho aqui, pra mostrar isso melhor pra vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, o RG505 e o Win600, olha aqui, ó. Então esse aqui, ó, vindo do mais barato, de um intermediáriozinho aqui, de um mais avançado, e já do top deles, que é um computador portátil aqui. O G-Pad é o mesmo em todos, exatamente o mesmo. Os botões são os mesmos em todos. Apesar desse aqui, ele ser um botão mais brilhoso, e com as inscrições no corpo do console, diferente de todos os outros que tem a inscrição, no próprio botão aqui, ó. Todos eles, tá vendo, ó. A qualidade é a mesma. O curso, né, a viagem dos botões é a mesma. Ó, eles têm a mesma qualidade. Você parece que estão apertando todos iguais. Não muda nada. A Embernic, ela não economiza essa questão porca igual a Polkid faz. Polkid X18S que a gente tem aqui, que tá quebrado, a tela quebrada, né, pra substituir a tela. A qualidade dos botões não é igual a esse aqui. Nem a Retroid, os Retroid Pocket tinham qualidades assim e trocaram agora no Retroid Pocket 3, tanto que veio com kit pra troca, né, no 3. O 3 Plus já vem com esse problema corrigido. Então, a qualidade dos botões da Embernic e de acabamento em geral, ela é a mesma desde o console de entrada até o mais avançado, galera. Então, vamos tirar aqui os dois de cena, que não são alvos disso aqui. Vamos terminar de olhar aqui, ó. Tá vendo? Eles têm uma característica muito igual. A Embernic aproveitou o projeto do 353V e VS, reduziu ele e trouxe o 35XX aqui pra ser uma opção pra brigar com o Miomini, que fez muito sucesso em 2022. O Miomini fez muito sucesso, isso é inegável. Então, é isso. Ele ainda consegue ser menor do que o VS e eu lá no Primeira Impressões, eu falava sobre a portabilidade dele. Cabe no bolso, cabe na mão e esse aqui ainda veio pra melhorar isso. Então, pra quem quer rodar ali de PS1 pra baixo, esse aqui se torna um pouco mais interessante pela portabilidade e pelo preço, galera. Mas vamos voltar aqui com foco nele. Só pra vocês terem dimensão, vamos trazer rapidinho uma parte técnica aqui. Vamos ver o peso dele. Só pra vocês terem uma ideia mesmo, não é nada nenhum fator decisivo. Olha, ele pesa cerca de 168 gramas, contra o meu telefone de 240. Então, vou pegar o VS aqui, o V, né? Ó, 194. Então, ele é muito leve com 168 gramas, é bem levinho. Vamos ver as medidas do bichinho aqui, vamos? Ó, pra vocês terem ideia, ó. Ele tem 8 centímetros de largura. Bom que isso aqui dá pra medir até a altura dele, esse paquimetrozinho, é bom. Olha, ele tem 116.8 milímetros, ou seja, 11.68 centímetros de altura. E de espessura, na parte mais larga aqui, que é a que interessa, ele tem, ó, cravados 2 centímetros de largura, né? Aqui na parte fininha, ele vai ter, obviamente, muito menos, tem quase, ele tem quase 1 centímetro e meio, tá vendo? 1.47 centímetro, que dá 14.7 milímetros. Então, é um console extremamente portátil, não tanto quanto o Mio Mini, que é mais portátil ainda, mas esse pra mim é um grande defeito do Mio Mini, ele é portátil demais, e eu nunca comprei ele no canal por causa disso, eu vou falar mais sobre isso no final dele. Agora, sem mais enrolação, eu já sujei a tela dele toda de novo, né, eu fico colocando a mão, não tem jeito. Vamos ligar ele aqui pra ver o que que é, o coração desse bichinho aqui, o que que ele é capaz de fazer. Tá ligando, o sistema é próprio da Embernic, ele não roda nenhum emulation station diferenciado, de emuelec, nada disso, ó. Ele roda um sistema próprio que é bem simples. Primeiro ícone aqui, ó, são os jogos, o segundo são os jogos que você favorita, o terceiro é o histórico do que você já testou, tá vendo? Eu abri esses aqui até agora, pra testar antes de trazer pra vocês, ó, abri poucos jogos, tá vendo? Tem o sistema de busca, pra você buscar os jogos, né, por aqui. Sistema de configuração, que ele mostra aqui, o sistema de bateria, tá dizendo que tá com 11% só, então já vamos colocar ele pra carregar aqui enquanto a gente testa, porque eu não sou bobo nem nada, senão isso vai cair aqui no meio do teste, eu não sabia que tava com pouca bateria assim. Aqui embaixo ele tem a conexão pra carregar, descer, né, tô usando o próprio cabo dele, tem uma saída de fone aqui também. E, ó, coloquei o meu carregador aqui de 10.000 mAh da Baseus, né, nunca me deixa na mão, aqui, ó, já começou a carregar, tá vendo? Já atualizou aqui pra 9, de 11 pra 9, mas agora vai começar a subir a carga aqui. Então isso aqui garante que a gente consiga fazer os testes aqui. Ele só tem um alto-falante aqui, não é estéreo, mas o som achei até legal. Aqui do lado são os botões de volume. Aqui em cima tem a luz indicando, ó, quando ele tá carregando, tá vendo? Vou tirar a carga aqui, ó. A luz vermelhinha, né, meio laranja apaga, fica só a verde de ligada. Então é um indicador aí também. Ó, voltei com a carga aqui, acendeu. Aqui é a saída HDMI dele, que é a mini HDMI, então você pode ligar ele na TV. E aqui, ó, ele tem entrada pra dois cartões de memória. Então, ó, esse aqui tá rodando o sisteminha dele aqui com as ROMs no mesmo cartão de memória e você pode botar um outro cartão de memória com mais ROMs aqui. E o legal de ser assim é que daqui a pouco a comunidade vai começar a fazer sistema pra ele melhorado. Igual fizeram pro Mio Mini, igual fizeram pro Q90, pro V90. Então você vai ter a opção de instalar outros sistemas melhores ainda pra melhorar ainda mais a performance dele. Aqui o botão de ligar e desligar e aqui o botão de reset, que ele funciona mais ou menos como se fosse remover a bateria e colocar de novo. Se ele travar alguma coisa do tipo, você aperta o reset aqui e segura e ele desliga, porque a bateria pra você remover tem que tirar parafusos, né? Ela fica aqui nesse transparentezinho, esse meio roxo transparente que é bem legal pra caramba também. Mas vamos lá, já que ele tá carregando aqui, ó, enquanto ele carrega tá trazendo aqui 986 miliamperes. Aqui pra desligar, data e hora, os testes de I.O. dele, ó, pra testar os controles, tá vendo? Tudo funcionando perfeitamente, ó, tudo funcionando de boa. Ou mais ou menos, o power não serve, né? Nem apertei o reset. Muito bom, não façam isso, galera. Uma descoberta aqui, ó, não é segurar o reset. Apertou, ele já reinicia. Então já fica a lição aprendida aí, não façam isso. Ainda bem que não dá pra apertar fácil, né? Porque ele tem baixo relevo. Vamos voltar aqui, ó. No I.O. teste, como eu falei, você testa todos os botões, né? Menos o reset e o power. E pra sair do teste, aqui, ó, select, start mais select, ele sai. Aqui, ó, botão, se você quer barulho na hora de mexer, ó. Tá vendo? Tirei o barulho, botei o barulho. Aqui, seleção de temas, tá vendo? Tem vários temas, ó. Esse é o original. Vou deixar um outro tema de... Ó, de Angry Birds. Legal, ó, tem um sisteminha aqui mais de botão de videogame. Vou deixar esse aqui com... Esse aqui é mais minimalista ainda, né? Vamos deixar esse aqui pra ficar um pouquinho diferente. Ó, seleção de imagem de fundo de tela, né? Nada. Essa aqui meio... Meio Genshin Impact, alguma coisa assim. Quem vai saber melhor, deixa nos comentários. Essa outra aqui, eu vou deixar nessa aqui mesmo, que eu gostei. Essa aqui meio dark. Ó, ele infelizmente não tem português, né? Deve ser chinês aqui, japonês, inglês. O japonês é esse de baixo. Deve ser chinês, aquele chinês mais tradicional, né? O mandarim mais tradicional, inglês, japonês, sei lá o que, espanhol. Deixo no inglês mesmo. E aqui, ó, Schedule Power Off. Não faço ideia do que seja. Então, não vou mexer. Senão estraga o nosso teste aqui, né? Não vamos mexer. Aqui embaixo tem mais opções, tá vendo? Tá falando se a luz de fundo fica ligada acesa sempre, enquanto você não mexe. Se ela desliga em um minuto, desliga em dois minutos. Eu deixei always aqui. Aqui, ó, tem cinco controles de brilho, ó. Pouquinho, mais um pouco, mais. E o máximo. Vamos deixar no máximo aqui. Se atrapalhar na gravação, eu diminuo. Aqui, pra você customizar botões. Não vou mexer, vou deixar do jeito que vem, porque ele já deve vir configuradinho. Apagar histórico, apagar favoritos. E Clear Core Association deve ser pra voltar aqui. Deve ser pra voltar as configurações originais também, não vamos mexer. E aqui, a versão do firmware dele. Então, diminua isso. Ele é muito simples mesmo, como a gente viu. A gente quer ver ele funcionando. Então, vamos direto aos testes aqui. Vamos pegar a ordem aqui, de baixo pra cima. Esse WSC Game, eu não faço ideia do que que é. Mas, ó, tem vários Final Fantasy Golden Axe. Vamos testar um Golden Axe aqui. Opa! Rapidinho aqui. Eu quero agradecer a você que tá aqui acompanhando o canal, assistindo aos vídeos, se inscrevendo, compartilhando, curtindo. Porque, graças a você, eu consegui a minha primeira parceria aqui no canal. E eu só aceitei porque ela traz benefícios também para você. E eu estou falando da CUPONOMIA. Um serviço de cashback top que eu já uso há algum tempo. Com a CUPONOMIA, você consegue comprar em mais de 2 mil sites parceiros e receber uma parte desse dinheiro da compra de volta, sem nenhum custo adicional para você. E em muitos desses sites, eles ainda trazem ótimos cupons para você economizar ainda mais. É sensacional. Eu tô deixando o link deles aqui na descrição para você se cadastrar e já ganhar 5 reais só no cadastro. E você poderá começar a ganhar ainda mais a cada compra. Eu mesmo compro na Amazon, AliExpress, Americana, Renner e em muitos outros sites parceiros com o cashback deles. Olha só, essa aqui é a minha conta no site deles. E eu já saquei mais de mil reais de volta. Corre lá porque só tem benefícios para você. E aí, curtiu? Não se esqueça, link na descrição. E bora para o vídeo! WSC console. Ah, galera, o WSC é o Wonderswan. Que legal ter o Wonderswan aqui. Diminuir o volume um pouquinho aqui. Apesar de estar em japonês, chinês, sei lá, vai dar para a gente jogar. Ó, Golden Axie, estilo arcade, ó. Que legal. Igualzinho de arcade, de Mega Drive também. Isso num portátil da época. Sai, estão me... Caramba, estão me enfiando a porrada, mano. Sai! Malucos são bravos, hein? Que isso? Estão me jantando na porrada. Isso, vem na... Que isso, rapá? Pega leve, mano. Agora sim. Bora jantar os dois. Bora jantar os dois. Sai, 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 sai. Rapaz, os malucos são apelões. Os primeiros bonequinhos, os primeiros bonequinhos normalmente são aqui de bonequinhos para teste, né? E nem batem em você. Se você ficar parado, eles nem te batem. Aqui, os malucos já chegam batendo, cara. Dá para jogar isso aqui, não? Tá louco? Vamos sair disso aqui. Passar vergonha no vídeo, mas não. Mas beleza, a gente viu que esse console funciona bem. Vamos ver um de Game Gear aqui rapidinho. Sonic Tales. Não testei nada de Game Gear. Não tem nem lá no histórico. Deixa eu aproximar mais aqui, que eu acho que vai ficar mais legal para vocês. Game Gear também foi um portátil bem legal da época. Eu não tive a oportunidade de ter, né? Tive poucos consoles, na verdade. Situação financeira não permitia, mas é a maioria da gente aqui, né? É assim, então... Ó! Funcionando perfeitamente. Telinha bonita, cores bonitas. Bem mais bonita do que era do Game Gear, né? Porque apesar de eu não ter tido, eu já vi e joguei muito pouco, mas vi, né? A tela era bem ruimzinha, porque era a tecnologia da época. O bom da emulação é que você pode melhorar a experiência. Que era antigamente, né? Isso é muito bom. Ó, Soniczinho respondendo bem. Bem de boa, né, galera? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então, show de bola. Opa! Volta! Show de bola. Para sair, você aperta o menu, Exit Game. Para salvar ali também, vou mostrar depois no próximo emulador que eu mostro. Neo Geo Pocket. Pegar esse Metal Slug aqui. Primeira missão. Não faz parte da cronologia básica, né? Do Metal Slug. Mas é uma alternativa aí no Pocketzinho da Neo Geo. Bem diferenciado. Eu nunca mexi nesse aqui, não. Ó, vamos mostrar como é que funciona o Save Game, ó. Eu vim, andei um pouquinho aqui mais pra frente, apertei o menu, dei o Save Game. Tá demorando um pouquinho. Salvou, ó. Vou salvar aqui no slot 5. Beleza. Saí aqui. Vou vir aqui pra trás. Vou apertar o menu. Vou vir aqui em Load Game. Vou lá no slot 5, ó. Apareceu aqui na frente, viu? Então, é o Save State padrão aí desses consoles. Ih, rapaz. Não morrem contigo só, não? Não. É diferente lá do outro. Vai, peguei a metralhadora. Sai, tô gastando bala toda. É bem limitadinho, né? Bem legalzinho, né, galera? Era o que o meu Geo Pocket entregava na época. Bem legalzinho. Vamos sair aqui. Existe Game. Vamos mostrar mais um console aqui. Nos consoles mais maneiros, assim, a gente perde mais tempo. Que console é esse aqui? PC Engine, né? Vamos ver o Ninja Gaiden aí. Deve ser um build-up do Ninja Gaiden. Pô, isso era um clássico também, né? Ninja Gaiden. Bem legal. Tomara que o maluco não seja apelão igual daquele Golden Axe lá. Eu não passe vergonha aqui no vídeo, né? Porque daqui a pouco vocês ficam mandando mensagem. Tu joga mal pra cacete, hein? É, galera. Gravar vídeo enquanto joga não é simples, não. Ah, não é build-up, não. É meio que quase... Metroidvania, né? Antes de existir esse conceito. Tá bem simples. Estilo Master System, né? 8-bitzinho. Pô, gostei desse joguinho. Ele tem uma resposta boa. Ele é rápido. Porque alguns jogos dessa época eram bem lentos, né? Aqui o PC Engine fazia 8-bits muito mais potente que Nintendo e Master System, né? Teoricamente. Pô, não paga de ver inimigo, não. Tem que andar, pode não parar. Sai, cachorro. Que isso, cachorro passou jantando aqui, mano. Que isso? Como é que mata ele? Tem que ser abaixado. Porra, esse cachorro tá me enchendo o saco, hein? Não gosto de bater em cachorro, não. Acho que eu tenho que pular do cachorro, porque não tá... Não tá adiantando eu bater nele, não. Vou pular de baixo aqui. Pô, gostei desse joguinho. Peguei. Será que dá pra rebater a faca? O que é isso? O cara é ninja mesmo, mano? Sai. Tô agarrado no lugar errado. Pula pra cá. Aí pula pra cá. É difícil, hein? Aqui não quer cortar, não. Eu vi esses jogos antigos, tinha dessa, né? Ó, foi. Bom, galera, eu já perdi muito tempo aqui. Achei legal pra caramba. Depois eu vou olhar esse jogo com calma. Vamos olhar aqui agora. Game Boy Clássico. Pegar Street Fighter. Tem Street Fighter desse aqui? Tem The King of Fighters. Eu botei The King of Fighters 98. Caraca, eu nunca vi The King of Fighters 98 de Game Boy Clássico. Isso deve ter sido inventado muito depois, obviamente, né? Joguei o Game Boy Clássico antes disso. Muito antes disso. Esse eu tive. Eu tive um bem usadinho. Que não tinha nem a capinha da pilha aqui atrás. Que isso, maneirinho. Viou. Não tem o Robert. Vou botar o Terry. Terry. Terry Bogard. Pô, tem a Maturi, né? Maturi. Não tem o... Que isso, mano? Que isso? Não dá nem tempo. Ah, pegou. Ó, responde bem. Ao away. Pena que o som era bem ruimzinho. Bandaku. Bandaku. Esse aqui eu esqueci o nome. Ó, o G-Pad é bom, tá vendo? Responde bem aos comandos. Ao away. Ao away. Eita, tomei ele especial, mano. Que bonito, maneiro pra caramba. Rapaz, joguinho bem feito, hein? Exploraram bem o console. Game Boyzinho, pô. Era bem limitado. Exploraram bem, hein? Joguinho tá rápido. Vamos lá. Vamos testar agora. Game Boy Color. Pô, FIFA 2000, mano. Deve ser ruim demais, né? Vamos ver. Ó, galera. De Color não tem nada nesse jogo. Nossa. É muito ruim. Isso aqui não pode ter vendido, não. Isso aqui era... Direito de defesa do consumidor. Manda devolver o dinheiro. E tira o carrinho aqui. Intercepta! Intercepta! Tocou. Corre, corre. Passou direto. Ih, vou sair na frente dele. Corre, corre. Tu não corre nada. Corre mesmo que o Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus. Peguei o maluco ali, hein? Aqui eu chutei pro gol. Por isso que eu tava apertando e ele tá indo longe. O toque deve ser o outro. Mas é isso, galera. Deu pra ter a experiência aqui de um Game Boy Colorzinho safado nesse jogo muito ruim. Ah, a bola vai passando ninguém perto. De um gol até o outro. Gol a gol. Vamos voltar aqui e testar o Mega Drive rapidinho. Sonic 1. Primeiro clássico de Sonic do Mega Drive. Pô, perfeito, cara. Que cores bonitas que esse videogame tinha, né, cara? E é um dos mais fáceis de emular, então não teria dificuldade mesmo, não. Perfeito, perfeito. Ah, nesse primeiro aqui ele ainda não fazia aquele lance da... Só foi fazer, acho que a partir do 2 ou 3. Nossa, bem bonito, cara. Essa tela é bem bonita. Não sei se vai passar essa sensação aí pra vocês. Mas é bem bonita a tela dele, cara. Não é OLED, obviamente, né? Mas é bem bonita. Bem bonita mesmo. Nossa, esse jogo aqui dá saudade. Sai. Esse jogo aqui dá saudade. Bem legal mesmo, né, galera? Vamos entrar em outro aqui. Master System. Streets of Rage 2. Aquele que chama a polícia pra ajudar, mete a bomba. Cara, que joguinho bom. Esse jogo eu joguei muito também no Master System. Acho que apertava os dois botões ou o Start ele chamava polícia, né? Vamos ver se são os dois botões. Ah, não. Apertar os dois botões e dar um soquinho pra trás. Aí o Start, vamos ver. Não. Select. Start, Select. Start, Botão. Start, Select junto. Como é que ele chamava, cara? Polícia. Ou será que nesse aqui não tinha? Toma, destruído. Sai. Tô entrando na porrada também. Como é que era que ele fazia isso, cara? Não lembro. É, galera. Vou ficar devendo a polícia. Se alguém lembrar aí, bota nos comentários. Depois eu testo. Tem muitos anos isso. Esse aqui era um jogo que você ficava dando voadora e você pegava todo mundo de porrada. Eita, tomei ele um balão. Toma, facada. Toma. Toma. Levanta a mão. Eita, tomei outro balão. Tô passando vergonha já. Deixa eu sair. O que mais que a gente tem pra testar aqui? Super Nintendo. Super Nintendo é o supra suma, né? Donkey Kong Country 1. Perfeito. Meu dano perfeito. Cara, eu não sei como o Super Nintendo foi capaz de fazer esse jogo aqui, cara. Porque tem chip especial, obviamente. Não tanto pesado quanto o do Yoshi. Tem que baixar, vamos lá. Sai. Tem que pegar ali em cima. Tem que trocar pro outro. Ah, esse aqui que traga. Os botões estão trocados. Uh, ele vai. Muito boa a experiência do Donkey Kong também. Que jogo bom, né, cara? Que saudade disso. Pegar o grandão aqui. Grandão com a tarugandão. Tá cor e pedra. Bem legal, né, galera? O Super Nintendo também, pô, perfeito. Vamos ver aqui agora. O Nintendinho. Pegar aqui do Nintendinho. Tataruga Ninja 3. Tá o Abanga. Tá o Leonardo mesmo. Tem uma cutscenezinha ali. Vamos sair logo. Toma. Cadê o vilão? Ih, o cara toma voador e não cai não, mano. Solta. Os caras trocam, né, cara? Soco contra a espada. Nunca vi isso. Solta. Entendinho também. Sem problema nenhum pra rodar. Bem fluido. Bem rápido. Bem show de bola, né? Vamos testar aqui agora. Game Boy Advance. Ó, galera. Eu tava testando ontem aqui com muita dificuldade. Que eu tava com essa inflamação aqui no cantinho do dedo. Porque eu puxei uma pele, ó. Pra vocês verem legal. Como é que tá horrível, ó. E se você voltar um pouquinho o vídeo aí. Vocês vão perceber que já tava inchadinho ontem. E tava doendo bastante pra poder fazer os testes aqui. Eu não tava falando nada, né? Mas aí eu tive que parar porque tava doendo muito. E não melhorou. Tô tratando aqui com pomada. Botando água quente e tal. Compressa quente. Não melhorou ainda. Acho que tem que estourar isso aqui pra poder melhorar, né? Mas enfim. Com dificuldade aqui. E a gente vai terminar esse teste aqui pra trazer esse conteúdo legal pra vocês. Então vamos seguir aqui. O que a gente tava testando era o Game Boy Advance, né? Então vamos lá. Game Boy Advance. Vamos ver o que eu posso escolher aqui. Vamos escolher um Tekken Advance. Nunca joguei esse jogo aqui. Vamos ver se isso presta. Mandar logo o Ed. Cadê o Ed? Porra, não tem o Ed. Que vacilo, cara. Não tem o Brazuca. Isso é preconceito, hein? Olha o Harang aqui que é bom de perna também. Pô, maior vacilo. Não tem o Ed. Que isso? O jogo é rápido, hein? Ah, é. Só funcionam... Não, funcionam quatro botões. Cara, o joguinho é legal, cara. Ele simula um 3Dzinho. Que safado, né? Epa, já cheguei tomando. Sai daqui, pô. Que o Bruce Lee falso. Que isso? Que isso? Metilha o combo, hein? Pô, show de bola esse joguinho que nunca tinha jogado, não. Bom que a gente, na emulação, vai descobrindo muita coisa, né, galera? Então vamos sair aqui. Game Boy Advance aí tá mais do que testado. Vamos seguindo aqui. Pegar o Mami aqui, né? Um joguinho de arcade aqui. Vamos ver o que tem aqui de legal, famoso aqui. Galera, de Mami, vamos testar aqui o Aero Fighters. Que também é conhecido como Sonic Wings, né? Será que é o Select que bota a ficha? É. O Start Inicino. Tá aqui nos Estados Unidos mesmo. Ó. Aqui também não vai ter dificuldade de rodar, né? Funcionando perfeitamente. Pô, esse joguinho é muito bom no fliperama, né? Sonic Wings que eu jogava, né? Que era a versão... Não lembro se é japonesa que é Sonic Wings ou se é Aero Fighter que é japonesa. Mas era isso aí. Vamos melhorar o tiro aqui. Que isso? Metei a bomba aqui. Explodi antes. Metei a bomba. É, galera. Mami vai rodar 100% aqui. Não vai ter problema nenhum. Explodi de novo. Vamos sair aqui. Vamos dar continuidade. Vamos testar aqui um Final Burner Hack Game. Tem jogos hackeados do Final Burner. Vamos ver um Capitão Comando. Ó, o Select bota a ficha. Start Inicino. Que imagem bonita, cara. Que imagem bonita, cara. Muito melhor a resolução do que era no fliperama. Bem legal. Esse jogo é muito bom, né, cara? Joguei a versão de Super Nintendo, que não era tão boa, né? Óbvio, era um portezinho, né? Até bem feito. Mas não era tão boa. Em arcade eu não tive a oportunidade de jogar na época. Na minha época era mais Cadillac e Dinossauro. No arcade. Arcade. Isso é um ano de boa também. Dei uma bolada nele ali. Vou dar um balão. Toma, destruído. Que isso? Chegou o robôzão aqui, hein? Já morreu. Vamos lá. Como é que eu entro nele? Vamos jantar geral com o robôzão. Cadê o bandido? Saiu tudo voado. Ih, rapaz. Chegou um grandão ali. Já chegou tomando. Já chegou todo. Sai, sai. Toma. Vai levantar não. Vai levantar tomando. Toma. Toma. Toma, destruído. Toma, toma. Só socou na barriga. Ih, tomei. Ih, caí. Como é que é que dá o... Ah, o choquinho, né? Só pra finalizar mais um choquinho. É, galera. Também tá rodando liso. Vamos testar aqui agora o Neo Geo, né? O Neo Geo pra valer. E o Fight 2002, né? Que é o que eu mais gosto, hein? 98 e 2002. Tem a galera que eu sei que gosta muito do 97. Mas eu sou da turma do 98 e do 2002. Vamos lá. Primeiro foi a share. Opa, fazer os comandos aqui vai ser bravo. Tá doendo pra cacete. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá doendo. Ah, quase. Quer sair dois pra cê pra frente? Não, tá saindo não. É, galera. Tá muito difícil. Cê pra trás tá saindo mais fácil, tá vendo? Meia lua pra trás tá saindo mais fácil pro dedo aqui, né? Pra frente tá difícil. Mas, galera, experiência no Neo Geo aqui, sem condições de ser ruim, né? Não tem como. Muito fácil de emular hoje em dia, né? Impossível tentar fazer um. Ó, meia lua pra trás sai fácil. Pra frente, ó. Não consigo. Agora vai sair, ó. Tá ouviu? Ó. Pra frente vai sair. Vamos ver se... É, não tem como sair especial, não. Tomei. Hum, cortei. Galera, de boa, né? O Geozinho também tá liso. Liso maravilha. Vamos testar aqui agora um CPS 2 Cadillac Dinossauros, né, pô. E todo pra ele. Cara, eu joguei muito esse jogo. Joguei muito esse jogo. Consegui. Isso eu consigo fazer com o dedo. Ó. Vamos lá. Pegar o maluquinho já aqui, que já chega aqui, saindo da porta dele. Não deu. Funcionou muito de boa, né, galera? CPS 2, então, da Capcom. Liso. Joguinhos de arcade que a gente gostava muito. Sai, gordo. Sai. Beleza. Vamos sair aqui. Vamos ver o que tem de CPS. Ah, CPS já tem tudo junto, não era CPS 2, não era tudo junto. Esse vertical arcade aqui, que eu acho que você joga ao contrário, né? Vou botar o mesmo Hero Fighter, porque eu não conheço os outros jogos. Mas eu acho que joga de lado, é. Putz, acho que isso aqui não vai dar muito certo, não. Isso é mais pra aqueles jogos que tem o console do lado do outro, tá vendo? Mas funciona, tá vendo? Mas a experiência de jogar não é a melhor possível, não. Mas o legal é que a tela fica igual ao arcade como era mesmo, né? Que era a tela vertical. É mais pra ter essa experiência mesmo. Isso é bem feito. Isso funciona melhor em consoles que tem o direcional do lado da tela. Não embaixo. Sai. De boa também, né, galera? Não vai ter dificuldade. Então vamos testar aqui agora. O PlayStation 1, finalmente, aqui, o mais pesado que tem aqui dentro dele, né? Vamos testar um Tekken 3. Mas a gente vai testar o Tekken 3 aqui. E eu vou testar ele também na telinha, testando o HDMI pra vocês. Então eu vou testar aqui primeiro na tela dele. E em seguida eu vou plugar na telinha aqui pra gente testar na telinha. Não, passou direto. Já tomou dormindo. Quero dar aquela chute rodada. Sai, 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 sai de perto. Não tô conseguindo dar... Não, não era isso. E assim eu vou cair, hein? Já foi. Galera, liso. Tekken liso, rodando bem, de boa. Dificuldade nenhuma de rodar PS1 aqui, o que é muito bom pra gente, né? Então jogos que não precisem do analógico direito, você vai conseguir rodar 100% aqui de boa. Toma. Quase. Tomou o Perfect aqui pra ficar legal. Perfect. Galera, eu vou colocar aqui a telinha pra gente testar. Então eu vou sair aqui e já volto com a telinha. Ó, galerinha, já tô com a minha telinha aqui. E pra fazer melhor do que isso, vocês vão ver que isso aqui é review completo. Review completo. Review de 30, 40 minutos. Não é brincadeira, não. A gente tá aqui de brincadeira, não. Bora aqui pra trazer conteúdo legal pra vocês aqui, ó. A telinha já foi, ó. Vou tá respondendo aqui, ó. Mas, mas, pra melhorar ainda mais a experiência, eu pluguei aqui nele, ó. Via cabo, o meu controle da Guilho Kit, King Kong 2 Pro, que é um controle maravilhoso. Que tem esse review aqui no canal que você tá vendo aqui na tela. Se você não conhece, aconselho ver você ver esse review aqui, que é top demais esse controle. Então, eu vou testar com ele aqui, né. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Deixar um pouquinho dele aparecendo aqui. Então, vamos testar com ele aqui. Vamos botar um joguinho de futebol, né. Todo mundo pede jogo de futebol. Vamos ver o que tem de futebol aqui. Ó, galera. Tem esse ISS Pro Evolution aqui, que eu não sei exatamente o que que é. Mas, vamos testar ele. Mas, de qualquer forma, se você comprar, você consegue colocar os jogos de futebol de PS1 aqui, de boassa. Mas, ó. Konami. Já gostei. Deve ser o Ineleven da época, quando virou pra Pro Evolution. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Galera, diversão na TV com controle na mão. Cara, que console top. Isso aqui dá um banho no Miomini. Ih, rapaz. E SS? O som já tá saindo na telinha também. Então, galera. Vai sair na TV de boa. Vou até aumentar aqui, ó. Tá lendo até o CD. É como se tivesse CD, né. Isso aí, ó. Vamos partir logo pra agressão aqui, logo, pros caras. Botei logo 1 a 0. Fiquei a ideia, né, galera. Esse dedo aqui, doendo. Prestando atenção com a gravação. E, ó, já. Ih, mano. Jogando liso. Tem que acertar os botões aqui. Opa, isso aqui. Tá tudo invertido os botões. Tem que reconfigurar, nesse caso. Não sei nem qual que corre ainda. Ainda não sei qual que corre. Opa, já achei. Já achei. Já achei isso. Não sei qual que corre ainda. Sai, não. Vai sair. Já meti logo a foto por trás, mano. Aqui já é Juno Baiano. Odivar. Deve ser Odivã. Ih, rapaz. É perigoso. É perigoso. Saiu o triângulo. No Playstation não rolou, não. Saiu o chute. Não sei nem qual que corre. Ah, os maus chegam junto com a marcação aqui. Não conseguem nem pegar a bola. Ah, descobri qual que corre. Agora já era. Chutei, é de novo errado. Ah, galera. Show de bola, né? Tá rodando bem liso. Teria que configurar aqui os botões lá no menu, como eu falei no comecinho do vídeo. E vai funcionar de boa. A porta dando lisinho. Vai poder jogar na sua TV. Eu tô pensando em qual botão apertar. Mas é isso, galera. Funcionando aqui no controle. Funcionando no HDMI de boaça. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos sair aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Deixar as coisas de lado aqui. Tirar aqui pra gente ver. Galera, o que eu tenho a dizer sobre ele? Eu, assim, achei como um console de entrada ali. Vamos supor assim, de segunda categoria, né? Que o de entrada mesmo são os da Polkid lá. Q90, V90, X39. Esse aqui é uma segunda categoria ali da entrada. É um pouquinho mais caro ali na faixa de 300 e pouco a 400 reais. Mas eu acho que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Principalmente pra quem quer portabilidade. E quem tem dificuldade com o Miomini. Porque a principal dificuldade no Miomini, como eu falei, ele é portátil demais. Ele tem uma tela menor de 2.8, que já me incomoda. Pra mim, uma coisa pessoal. A tela mínima é de 3,5 polegadas. Que é esse tamanho aqui. É o mínimo ideal. De 4,3 pra mim seria o ideal mesmo. Mas aí ficaria muito maior, né? Mas de 3,5 já tá de boa. 2,8 do Miomini já me incomoda. E o que mais me incomoda nele, por isso que eu nunca comprei ele. Eu sempre fui muito coerente nisso nesse meu comentário. São os botões de ombro do Miomini. Todo mundo fala que são horríveis pra acessar. Isso é unanimidade. Eles são em diagonais aqui. Eles não tem essa voltinha. Essa voltinha faz toda a diferença pra você repousar o dedo aqui, ó. É perfeito. No outro você não consegue ter esse repouso. Ele fica deslizando, né? Aqui, cara, meus dedos dormem aqui, sabe? Tipo, repousam aqui e ficam de boa. Fico jogando aqui o tempo todo com os dedos aqui. Mesmo que eu não use. Vários jogos você não vai usar isso aqui. Mas os dedos ficam repousando aqui. Então ele foi feito pra isso mesmo. Pra ter esse conforto. Então, esse aqui pra mim é o principal ponto de desvantagem do Miomini. Outra questão é que aqui você coloca controle. Você tem saída USB. Você tem uma tela de muito boa qualidade também. Você tem uma construção. Um primor da Embernic em fazer esses consoles. Mesmo os de entrada, como eu falei, muito bons. Então, na minha opinião, ele é sim um matador de Miomini. Eu compraria ele dez vezes em Miomini nenhuma. Tanto que eu não tenho Miomini. Eu compraria ele no lugar do Miomini. Mas isso também é muito pessoal. Não tô condenando aqui falar. O Miomini não presta no Miomini. Ele fez muito sucesso em 2022. A galera gosta muito. Ele é bom no que se propõe. E o grande defeito dele é realmente o botão de ombro aqui. Os botões de ombro. Então, na minha opinião, ele vale muito a pena em relação ao Miomini. E como um console de entrada de segundo patamar. Pra mim, ele tá imbatível. Ele tá maravilhoso. Se você quiser saber mais sobre ele ou quiser comprar. O link tá aqui na descrição. Você comprando pelo link, você me ajuda a trazer mais conteúdos assim no canal. Obviamente. Se você quiser saber todas as promoções que rolam aí sobre consoles. Tecnologias em geral. Eu tô deixando esse grupo aqui. O link desse grupo aqui na descrição também. Que é um grupo do Telegram que eu criei somente pra poder divulgar promoções pra vocês. Não tem bate-papo, não tem conversa, não tem nada. Só promoção, cupom. E é isso aí. Papo reto pra você comprar com o melhor preço possível. Com desconto sempre. E eu tô deixando esse vídeo aqui também. Pra você ficar um pouquinho mais comigo aqui no canal. Sempre um vídeo interessante aqui de review. Ou de alguma notícia relevante. Pra você ficar aqui um pouquinho comigo. E eu, como sempre, agradeço a você por ter ficado até aqui. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu!